Música Bom pessoal, então aqui já está com a gravação normal, o pessoal que for pegar o vídeo já está ok E aqui então eu vou fazer para vocês um resumo do nosso conteúdo programático O que nós fizemos ontem? No primeiro dia nós olhamos o programa chamado Advanced Defense Esse programa ele trabalha com três coisas relacionadas à defesa Ele tem posições que é para você defender mate, são quase 400 diagramas, são 380 diagramas Ele tem a interferência e ele tem também o apoio Então às vezes está ameaçando uma peça, você apoia aquela peça Então às vezes está ameaçando um mate, você coloca uma peça entre o atacante e o defensor E as defesas diretas de mate, geralmente fugindo com o rei ali Então isso é o que nós trabalhamos ontem, eu mandei inclusive a plataforma É a plataforma geral dos cursos, que é um parceiro nosso lá com o Vecta, que é da Rússia Mas já vem dois cursos gratuitos nele, um do Botivinic e outro de, acho que de tática para iniciantes Mas a plataforma é uma caixa vazia, ou no caso quase vazia, porque tem dois programas ali E aí você, se tiver interesse em outros programas, você vai comprando e enchendo aquela caixa No caso, quem assistiu o vídeo, porque nós gravamos a aula e depois aparece lá em cursos Eu por exemplo, tenho um monte de cursos, que eu fui comprando e encheando aquela plataforma Que instalando a plataforma, depois você só ativa A plataforma é livre, você vai comprando e depois você vai colocando ali Então agora, beleza, eu vou pegar esta partidinha bonitinha aqui É uma partida que o autor fala, nós estamos seguindo o livro agora Que é o livro do Soltis, é um GM, Andrew Soltis Tem vários livros publicados e tal Mas esse livro é um livro destaque dele, a Arte da Defesa Ele inclusive, mais recentemente, fez até como se fosse um complemento da obra Ele fez a nova Arte da Defesa Então ele fala assim, aqui é uma partida obscura De um torneio obscuro, porque isso aqui é um campeonato Ele pegou um campeonato da Letônia de 1961 Então são jogadores que não são muito destaque Mas ele começa o livro dele com essa introdução E aí nós vamos trabalhar estes conceitos Então hoje e amanhã nós vamos trabalhar o livro E na quinta-feira que fecha o curso Nós vamos pegar os monstros, os mestres da Defesa Petrocian, Karpov e Ulf Anderson Então o que nós vamos trabalhar nesses dois dias Encaixa aqui Como obter contra-jogo A defesa não pode ser uma defesa passiva Tem que ter contra-jogo Como usar linhas abertas Quando aceitar sacrifícios Como antecipar ameaças, as proflexias E coisas de curto e também de longo prazo Como limitar a ação das peças do oponente E como criar um espaço defensivo Tá ok? Então o que que acontece? Nós dentro do estudo desse livro Vamos buscar posições e conceitos Que vão encaixar nestes seis itens aqui Tá bom? Isso vai ser o nosso norte O nosso conteúdo programático Então nós vamos passando as partidas E nós vamos vinculando lá com a parte de teoria Então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha do lado Porque aqui eu tenho o outro computador Onde está todo o material de referência Aqui é o material de transmissão Tá? Então Tá passando aí? Beleza? Ah sim, Adalberto É, não está no modo training Mas isso aqui Ele não vai ter modo training não Isso aqui vai ser normal, tá? É porque a gente está fazendo uma introdução ainda Aquilo que vai ser o conteúdo da obra Tá bom? Depois eu vou mostrar uma partida minha Para vocês verem O que que é a diferença de uma posição perdida De uma posição defensiva Porque nós temos posições assim Que não tem jeito mesmo E tem posições que elas estão ali e tal Mas não tem nada imediato Eu vou mostrar uma partida desastrosa Que eu joguei contra o GM Para vocês verem assim Que tem as posições E realmente não tem jeito E ele começa a obra Dizendo sobre a questão Do espírito que a gente tem que ter Mais de Como é que se diz assim? Um espírito mais combativo Às vezes a gente está inferior Mas a gente fica pequenininho, né? Se a gente observa o jogador Que está inferior na partida Parece que ele vai Ele vai deitando na cadeira Assim, está pequenininho Encolhidinho e tal E quando o jogador Ele está bem Ele fica lá na frente assim, né? Fortão e tal, né? Então, isso é uma característica Da personalidade mesmo Que vai Psicológica Que vai aparecendo ali Então, ele fala Que quem está defendendo Primeira coisa É quebrar essa questão De Essa mentalidade negativa Nossa, eu estou inferior O cara vem para cima Porque aquele que está inferior A questão É que você já tem Um complexo de culpa Se as partidas de xadrez Geralmente tem leve vantagem Para o branco Porque tem um peão a mais Como? Porque tem um tempo a mais Então, por exemplo De repente você olha a posição Tem um peão a mais Uai Sem compensação nenhuma O que que acontece? Sinal que eu fiz Alguma coisa errada Que deu o peão a mais Para o adversário Então, já tem um complexo De culpa Que deixa a gente Psicologicamente muito inferior E partidas que a gente Poderia salvar Partidas que a gente Poderia até ganhar ali E você perde facilmente Ou uma resistência dura Para bater um GM, por exemplo Mesmo que você fique superior Ele tem recurso Recurso defensivo Ele vai Nossa, às vezes Ele vai 30, 40, 50 lances Lá para frente Para ele poder perder Uma partida Que está inferior Ou que está perdida Então, tem que ter A primeira coisa que ele fala É essa mentalidade Proativa E não ficar ali Agachadinho Na cadeirinha ali Todo desmontado Achando que a qualquer momento Vai vir um golpe Que você vai ter que Estender a mão para o adversário Então, ele fala De um importante aspecto psicológico Ele começa com essa partida aqui Que é uma carocã Essa carocã É uma carocã interessante Porque é uma carocã Que o branco não joga O D4 Como ele está habituado E essa estrutura Ficou famosa No match Do tal Contra o Botvinik O contrário Botvinik tal Que foi Em 1960 E o pessoal Começou a jogar muito Aqui com o Luiz Para o G4 Então, essa linha É muito usada Com o Bispo G4 Nesta partida Até a partir de 1961 Nós temos aqui É A gente tem o G6 O G6 Não é tão tradicional Quanto o Bispo G4 Mas é uma possibilidade ali Então, desde longe A gente já Atacando Pressionando o centro Então, vai chegar Em um momento Que ele vai parar E aí nós vamos fazer Um balanço Dessa posição Então, está desenvolvendo Aí a gente acha Que esse lance Por exemplo Aqui já é duvidoso O A6 também Pode ser duvidoso Aí dama D2 B5 Mas não preocupa Com a sequência De lances Nada disso A gente quer mostrar Primeiro Que é uma introdução Ainda da obra A gente quer mostrar Um ponto crítico Da posição Aqui Exatamente aqui Então, depois De 10 lances Eu acho Que as pretas Já teriam Aquela mentalidade Digamos Preocupante Que é a questão De estar inferior Observa para você Verem essa posição Só tem Uma peça Jogando Observa no branco Só tem uma peça Que ainda não está jogando Como é que pode Um negócio desse? Deve ter jogado Tudo errado As pretas Porque tem Três lances Aqui Mais quatro Mais cinco Mais seis Mais sete Mais oito Olha só Já tem oito lances Estamos agora No décimo lance Tem lances Por exemplo Como é que está isso? Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Está faltando O cavalo O cavalo foi e voltou Isso aí dá dois Cavalo F6 Cavalo G8 Exato Então o que que acontece? Já deveria ter peças Em jogo aqui O rei já está arrocado Nós já temos Dez lances Então nessa hora O jogador das pretas Pensa o seguinte Jesus Eu estou frito Nessa posição Porque no adversário Só falta colocar uma torre Esta torre aqui E aí a posição Está bonitona Está arredondinha Mas é aí que ele fala Que não tem que ter Essa mentalidade E aí de vez em quando Eu vou pegar aqui Até da obra Ele fala assim Não tem que pensar muito Para chegar à conclusão Que as brancas Têm um ataque muito forte Porque as peças Estão todas desenvolvidas Tem um ataque muito forte Beleza Tem desenvolvido quase Todas as suas peças Com exceção da torre de H1 E as pretas Só tem desenvolvido O bispo de G7 É o que ele fala Aqui no comentário dele Beleza E este bispo Está batendo No que? Numa rocha Está batendo aqui Num centro de peões Que não ajuda muito Esse bispo está aqui Melhor até Se ele estivesse Nessa diagonal Ele teria mais Casas disponíveis O flanco da dama Das pretas O que acontece? As casas Pretas Estão todas abandonadas Olha para vocês verem C5 D6 D6 Então dá para ver Que tem problema Nessa posição No flanco da dama E o bispo Que poderia defender Está ali na área Do rei Totalmente fechada Então a gente Poderia imaginar Que o branco Iria ganhar rapidamente Essa partida E aí a gente Segue E nós vamos fazer Uma parada Agora só lá no final Ó O branco jogou G4 As pretas fizeram Cavalo D7 Bispo G3 Aí bispo F8 Torre de Df1 Cavalo Olha a manobra do cavalo O que o cara está querendo Ele está querendo Infiltrar aqui O cavalo B6 Aí cavalo D1 Assim Como os soques Deveriam estar Em lados opostos Só que se Ele ficou aqui no centro As pretas vão tentar Atacar na lada da dama Se tivesse focado Pequeno Como não roubou Então o procedimento É o mesmo Então já faz B4 Cavalo D3 Cavalo C4 Dama E1 Então a B6 E as peças estão vindo Aí Simplesmente Toma ali E agora é um desastre Porque A posição Ó O adversário Entra com as peças Todas E não tem jeito Um desfecho Super rápido E já pode Abandonar Olha só que Que coisa curiosa Aquilo Que a gente imaginava Aqui seria um desastre Rápido Para as brancas Porque depois de 10 lances Simplesmente Está com a posição Fabulosa De repente As pretas Estão Já ganhas Aqui Com menos de 30 lances Mas o que será Que aconteceu Na posição Deixa eu só dar Um alô Aqui pro Pessoal Agora nós estamos Com o Lázaro A Fran A Beatriz Que já estava O Ronaldo E o Adalberto Então nesse momento Nós temos 4 online Beleza Os outros Já tinham dado Boa noite Fran Tudo bem Beleza Então vamos lá Aí o que acontece Então Voltando lá Aquele diagrama Inicial Então Aqui ele botou Um diagrama Quando jogou em 6 E aí nós fizemos Alguma avaliação Beleza Então agora No final Desta partida Isso aqui é a introdução Da obra Aí ele fala o seguinte Sem dúvida Foram as negras Que deram O mate Foram as negras Que ganharam a posição E Menos de 20 jogadas Depois Ou seja 18 jogadas Depois que ele colocou O diagrama Já estava um desastre A posição E o branco Já estava abandonando O que será Que tinha Então para as pretas Que nós não percebemos Apenas olhando A posição Deve ter alguma Coisa aí Que nós No entendimento Mais superficial Superficial Não entendemos Lembra que nós falamos Das casas fracas Especialmente A Lã da Dama E a gente poderia Citar a Lã do Rei também Casa fraca Aquela Que não tem nenhum peão Defendendo Alguém poderia entrar ali Mas tem alguma peça Das brancas Que pode Acessar Uma dessas casas O que vocês acham Dá para alguma peça branca Entrar em F6 Ou D6 Ou C5 Ou D6 O que vocês estão achando Mas o branco Estava desenvolvido Adalberto O branco Estava desenvolvido Só faltava o bispo Só faltava a torre de H1 E ele só tinha um bispo Desenvolvido A posição Parecia Que era possível Atacar O rei Estava no centro Ainda Assim Curiosamente Curiosamente As peças das pretas Pareciam Não estar preparadas Ainda Isso que o branco Parece que o branco Fez tudo certinho Porque ele perdeu É porque a nossa Avaliação Ela É falha Ele fala De uma avaliação Mais voltada A parte visual Eu estou olhando ali Que monte de peças Desenvolvidas E tal Mas eu não fiz Um devido aproveitamento No tabuleiro Essas partidas Elas não são anotadas E aí não tem como Eu Mostrar para vocês Mas O ano passado Eu joguei pela equipe De Franca Até estava com Reserva de luxo Porque havia Quatro jogadores Muito fortes O O rate menor Era mais de 2.300 E o Jogador Número 1 Da cidade Eu fui mais Para assessorar A equipe feminina Que precisava ali De um treinador Para poder ajudá-la Mas para jogar mesmo Eu não jogaria Acabei jogando só Os jogos abertos Mas nesses jogos Regionais Houve uma partida Entre o Darcy Lina Que era o pré Que era a mesa 1 Que era De todo o torneio Era o jogador Mais forte Mas De Franca Então Era O nosso tabuleiro Número 1 E eu olho Uma posição De uma grupo Que eu estou achando Que ele está Todo Mas todo Todo frito Ele está Realmente perdido Isso por um Mestre nacional Acho que Argentino Estava jogando Para o Ribeirão E depois que termina A partida Que nós fomos Conversar com ele Eu falei Eu estava Totalmente seguro Por que? É uma posição Semelhante a essa Ele falou Assim Olha De fato Ele está Mais desenvolvido De fato A posição Está mais Vistosa Mas Onde Estão As minhas Fraquezas A gente Chegou a apontar Alguma coisa Ele não tinha Desenvolvimento O outro Estava mais Desenvolvido E aí O Darcy Explicou o seguinte Ele está mais Desenvolvido Mas ele chega Aonde Com essas peças Até ele Chegar em algum Ponto E eu não tenho Nenhum ponto Específico Que ele pode Atacar Então Eu já consegui Reagrupar Minhas peças E estou Com todo mundo Jogando Então Às vezes Adalberto Nós temos Posição Que visualmente Ela parece Estranha Parece torta Mas na realidade Ela tem Força dinâmica Ela tem Às vezes Problema Por exemplo O que ajudou A definir Essa posição Segundo O autor É a manobra Do cavalo A manobra Do cavalo Com a entrada Aqui em C4 Faz toda a diferença A facilidade Que esse cavalo Tem para entrar em jogo Então o autor Pergunta Olha Tem algum ponto Como perguntou O Darcy Para a gente Tem algum ponto Imediato Que ele pode Me atacar Não tem Ele tem Simplesmente Um desenvolvimento Superior O centro Está fechado Centro fechado Quando a gente Pega aquelas Partidas dos jogadores Fortões E tal Do ataque O tal Alequina Aquela turma toda O Kasparov Que é aquela Força Por ataque Nós tivemos Até o curso Como atacar Com eficiência No xadrez Esses jogadores Nós usamos Para poder Ilustrar Eles precisavam Do que? Das linhas abertas Aqui não tem Linhas abertas Então o desenvolvimento Precisa ter alguma coisa A mais Então Esta partida Ele começa a obra Dizendo exatamente disso Que tem que ter o cuidado Para não O aspecto visual Não ter Não impactar O jogador Em um nível Que atrapalhe O raciocínio dele Para ele Para ele Ter exatamente Uma real Situação Da posição Você não pode ter Essa influência Psicológica De estou atacando Estou ganhando Estou defendendo Estou perdido Você tem que jogar A posição E essa posição Realmente ele fala Que não é fácil Tem facilidade Para as peças passarem Tanto é que ele Tirou o bispo E passou para cá Então deu toda uma atividade Aqui O cavalo conseguiu Casa boa As casas que nós Apontamos Que são as casas fracas Não consegue ter acesso De peças das brancas E provavelmente Aí também Deve ter tido Alguma precisão Tática Talvez não Sacificar aqui Não jogar o B3 Porque aquela hora Jogou o B3 Tomou em D4 Ele trocou a dama E as peças todas chegaram Então Em resumo Ele começa com duas coisas Cuidado com a questão Da mente negativa Porque você está Quando você está no ataque Você fica com aquela mente Super positiva Achando que já vai definir A partida E está tudo bem O ataque também perde Como perdeu Essa posição Então não é porque Está defendendo Que está perdido Está inferior Pode ser que Empate Pode ser que você Até ganhe Começa a partida E não deixar Influenciar A questão Da parte Visual Da partida Às vezes o cara Está lá com as peças Na primeira fileira Na segunda fileira Mas está tudo sustentável Está sólido Como a partida Que eu me referi A vocês Do GM Darcy Contra o Mestre Nacional Argentino Estava jogando Lá por Ribeirão Preto As brancas Talvez tivesse mesmo Esse problema Com o F4 O Bispo de F4 Porque se conseguisse Rapidamente Estourar Explodir essa posição Aqui em F5 Com o Rei No centro Poderia ter problema Então ok Para esta posição Tudo certo Posso Encerrar essa partida E puxar outra Isso aqui Vai no material de apoio Isso que vocês estão vendo Está tudo lá no material de apoio Depois Além do vídeo Pode Passar Lanços por lances Também os PGNs Que nós mandamos E anexos Então tudo isso aqui Que vocês estão Vendo comigo Vocês Podem ter acesso Aqui Está vendo Isso tudo aqui É que Eu mando em dois arquivos Eu mando um arquivo único O de ontem não O de ontem Só foi uma partida Que era de introdução A aula de hoje Porque ontem Nós trabalhamos O programa Da Convecta O programa de defesa Porque é raro Você ter um programa Que trabalha defesa Ou site Que trabalha defesa Ou até livro Que trabalha defesa E curiosamente A arte da defesa Tem três autores Que tem esse mesmo nome Tem o do Polo Gajewski Com o Dameski Tem o livro Do Silma E esse do Tem o Iliacan Também a arte da defesa E tem também Esse do Soltis Que nós estamos trabalhando Então tem pouco material Também de defesa Para livro E curiosamente A arte da defesa Você tem Vários títulos Com esse mesmo título De vários autores Então O que eu faço De diferente É juntar tudo Então isso aqui Eu junto depois Num só arquivo Que aqui Está tudo Ó Bonitinho Separadinho E tal E eu mando Num arquivo Único Que dá para vocês Apertarem F11 F11 Vem sempre O próximo Jogo Ou dá para clicar Em cada um deles Então eu mando Sempre com as duas possibilidades Essa partida aqui Isso aqui Se fosse Uma videoaula Ou aqueles vídeos Que eu faço Lá para o canal CXA no Youtube Eu não colocaria nunca Porque Essa aqui Vocês não vão contar Para ninguém Que eu joguei Essa partida Porque isso aqui Foi nos jogos abertos Publicado em lugar nenhum Não valeu HFID Eu estou mostrando para vocês Que vocês estão amigos Porque isso aqui É uma partida Vergonhosa Não pode mostrar Para o pessoal não Espera um pouquinho Que eu tenho dificuldade Para abrir aqui Deixa eu abrir duas vezes Deixa eu voltar lá E abrir Sabe aquela partida Assim que Você não mostraria Nem para o melhor amigo Pois é Mas como eu sou professor Você não pode ter Essa questão De ficar com vergonha De mostrar Os erros Desde que aquilo Sirva Pedagogicamente Didaticamente Para aqueles Que você está servindo Ali Os alunos E tal Então Eu vou mostrar Essa partida Para vocês Mas promete aí Que ninguém vai rir de mim E vocês não vão mostrar Essa partida Para ninguém